Música 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 Olá pessoal A gente está aqui para fazer uma figuração do corrupção do meu chat e agora a gente acabou de encontrar aqui com a vida Achei bastante gravação e agora a gente vai voltar lá para gravar de novo e eles estão ali o pessoal do M&M está aqui comendo Olá pessoal Depois a gente vai voltar lá para gravar e a gente vê já é feliz Gente olha a minha mãe que imagina um pique Oi A gente vai fazer uma cadeira de pubis com os fat E aqui para todo mundo a gente vai estar lá pra gravar mais um pouco de que eu passei romp com que a gente tem que brincar Música Gente, depois eu vou pra vocês Você vai ter que estudar Eita pessoal, não deu pra filmar pra vocês lá dentro Porque eu não podia Mas a gente já fez a figuração e amanhã eu vou voltar Pra continuar gravando Eles falaram pra eu vir com essa mesma roupa que eu tô Então amanhã eu gravo pra vocês também Então a gente já tá indo embora Então vamos lá E depois a gente tá indo embora E a gente vai entrando no ônibus pra gente ir embora O ônibus já vai deixar a gente lá na Barra Fundas Então vamos entrar lá dentro O Victor também tava na gravação Fala oi É, ele é muito fofo E ele é muito fofo É? Fala oi 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 E ele também vai me fazer o meu pôr e pra gente Tem que seguir fazendo o meu pôr e pra gente Tem que seguir fazendo o meu pôr e pra gente Tem que ir fazendo o meu pôr e pra gente Tem que ir fazendo o meu pôr e pra gente Então vamos lá Então vamos lá Parem aí, eu parei Zabby Fala oi 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 pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou uma Zabby Nástica muito fã Eu também Olá pessoal, hoje é o segundo dia da gravação Hoje nós estamos aqui, ó Tá o pessoal todo mundo almoçando A gente também Eles serviram o almoço pra gente A gente tá comendo a sobremesa Que é a família de dois de leite Aqui é a Carol Aqui é a Ana A mãe dela E a minha mãe E a Paula Gente, a gente tá indo tirar foto com o Segurança Que faz a novela Com o Seguim Resgate E vamos ver se vocês conhecem E não é pessoal, agora a gente acabou de comer Agora a gente vai continuar a gravação Como vocês viram, eu tirei foto com alguns atores aí Então agora a gente vai gravar E depois eu continuo gravando pra vocês Beijo E aí pessoal, esse foi o vlog da minha participação No Cumprência de um Resgate Eu não consegui tirar foto com todos os atores Porque alguns tiveram que trocar roupa Pra continuar gremando Porque eles tão gremando ainda lá dentro Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe like aí embaixo Que a parte do vídeo saiu no nosso canal Então é isso, beijos E até o próximo vídeo Tchau